E aí galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu estou ensinando vocês como eu estou instalando o jogo, o EdFaction Armageddon Complete para PC pessoal, o jogo é super foda, o jogo está pesando 8GB pessoal, e também vai vir junto com a tradução, mas a tradução aqui pessoal, eu vou explicar um problema que ela vai ter pessoal, mas vamos lá para o tutorial, a primeira coisa que eu vou fazer, abrir a pasta do jogo, se você estiver em 27, ou você pode estar usando o da Mutuza, então você pode estar extraindo a IDE, mas se você estiver em 28, 8, 8, 10, basta dar o botão direito para montar, aí depois você ouvir no setup, botão direito, executar com o administrador, Aqui pessoal, vocês podem estar botando espanhol ou a língua que você preferir pessoal, mas no meu caso eu botei espanhol, porque se eu deixar em inglês, o jogo vai ficar todo em inglês pessoal, eu recomendo que você deixe espanhol, Mas também vai vir tradução para traduzir o jogo para português pessoal, mas a tradução vai vir com probleminha, que não vai conseguir traduzir, mas eu recomendo que você já deixe logo em espanhol pessoal, aí vocês dão ok logo aqui pessoal, ou então você preferir em inglês pessoal, pode dar tchan aqui, você vai entender melhor do que em inglês né pessoal, aí depois você dá o seguinte, marca essa caixinha, seguinte e instala pessoal, escolhe diretório para instalar o jogo e pronto, Eu vou sair da instalação aqui, aí depois o pessoal que você instalar, vai criar este ícone aqui na área de trabalho, mas agora nós vamos para criar o jogo, vou vir no meu computador, botão direito, nem mais BDROM, abrir, vem em PROPRAT, copie esses 3 arquivos pessoal, fecha, vem na talha do jogo, botão direito pessoal, Aqui treinar de trabalho, abrir o meu computador de trabalho, abri o meu computador de arquivo, e cola aqui o prédio pessoal, substitua, se aparecer, marca essa caixinha e continua, Pronto, fez isso pessoal, agora vamos resolver o problema da tradução, agora aqui pessoal, vou te mostrar o exemplo aqui, vou abrir a tradução, porque apareceu esse erro aqui, mas aqui é para você encontrar onde vai instalar o jogo pessoal, Dá um ok, aqui pessoal, como qualquer uma tradução, vocês vão dar um próximo, próximo, aguarde uns 9 segundos, Perfeito próximo novamente, aqui você vai vir procurar, a pasta do jogo, vem em computador pessoal, vem no Windows C, arquivo de programas T8T6, aqui, você vai vir na pasta e dá um ok, Clicou na pasta e dá um ok, agora vou instalar pessoal, aqui vai estar instalando a tradução, e ai pessoal, apareceu esse probleminha aqui pessoal, no meu computador, aparecendo, erro a processar o arquivo, misc vppc, assinatura do arquivo, não é compatível com o patch da tradução, Tente reinstalar o jogo, para resolver o problema, eu já reinstalei o jogo pessoal, apareceu o mesmo problema, e a tradução fica, apareceu esse erro pessoal, mas eu vou deixar uma filha tradução do jogo ai pessoal, na descrição do vídeo, para você tentar traduzir, Se vocês conseguirem traduzir o jogo pessoal, e não aparecesse erro, deixem na descrição do vídeo ai pessoal, para estar ajudando outras pessoas, e foi isso pessoal, ou se aparecesse erro para mim, eu já baixei em outro site, ou outra tradução pessoal, tentei, mas não consegui nenhuma outra tradução pessoal, para esse jogo, mas vou deixar o link dessa tradução aqui pessoal, na descrição do vídeo, se vocês conseguirem traduzir, deixem na descrição do vídeo ai pessoal, falando, e foi isso pessoal, se você conseguir traduzir, fala ai pessoal, Mas pelo menos o jogo já está espanhol pessoal, vocês vão entender melhor, o jogo, mas inglês também da PT, o jogo não precisa de muita coisa não pessoal, para vocês entender, o jogo é tipo tiro pessoal, não precisa de tanta coisa, mas em espanhol eu vou entender várias coisas pessoal, foi isso pessoal, esse vídeo eu vou entender várias coisas pessoal, foi isso pessoal, esse vídeo eu vou entender, se você gostou deixa aquele like, se inscreveu no canal se for inscrito, valeu, até a próxima, tchau tchau pessoal.